Fante do funk, caralho! Fica com Deus! Essa é a hora, meu irmão! Bota o fuzil pro alto e o bicho vai pegar! Bota! Bota! Aê, mané! Isso é DJ Matheus MPC pra caralho, filho da porra! Rapaziada do crime, cadê vocês? Rapaziada do crime, cadê vocês? 15733, 15733, 15733 Só de AKG3, 15733, 15733 Só de AKG3 Rapaziada do crime, cadê vocês? Rapaziada do crime, cadê vocês? 15733, 15733, 15733 Só bandido na porra do bagulho 15733, 15733, 15733, 15733 Ator de Glock, peitão de trinta Sai, caralho! 15733, 15733 Ah, manda o sinal de comando, de comando é aquele lá Descarrega, caralho! 15733, 15733 É o Matheus MPC 300, caralho, pai! Vai, joga, 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 então joga pistola e então joga o B1 Vai, joga, vai, joga, joga, vai, joga, vai, joga, vai, joga, vai, joga, vai, joga, vai, joga, então joga pistola e então joga o B1 Esse é o PIC! Nós hoje, nós amanhã, nós sempre! É a fonte do FAC, pô! Rapaziada do crime, cadê vocês? 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 15733, 15733, 15733, 15733 Só bandido na porra do bagulho 15733, 15733, 15733 Ah, tô de glock, peitão de trigo Sai, caralho! 15733, 15733, 15733 Ah, manda o sinal de comando, de comando é aquele lá Descarrega, caralho! 15733, 15733 É o Mateus MPC 300, caralho! Vai, joga, vai, joga, joga, vai, 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 joga, então joga pistola e então joga o B1 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.